E aí 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 Agora que o Last 20 Voltou Eu simplesmente vou estar ensinando pra vocês Como é que você vai estar chegando No novo boss de Halloween Sim Novo boss secreto de Halloween Que ele vai estar te dando bastante dinheiro Senão não vai estar te dando uns 200 mil dinheiro e muitos p mas muitos p mesmo e eu posso muito gostar mostrando a localização pra vocês sem mais nem menos eu tô aqui na ilha de leve um surdo que leva a sair leva 850 aqui por assim não sabe essa ilha fica atrás do espal é só você sair do espalho inicial vim pra trás você vai estar chegando nessa ilha eu vou tá vindo aqui porque a ilha que eu tava aqui procurando coisa aqui porque ali tem basicamente a alocação de outra coisa que eu já já vou tá mostrando vocês em outro vídeo que bem é basicamente se você vem pra cá ó daqui você só precisa virar um pouquinho pra esquerda e seguir se você só vira um pouquinho para a esquerda e segue reto que a gente já vai estar chegando lá eu vou tá mostrando certo pra vocês aonde é como o boy spawna é que ele não se talvez você chegue lá e ele não esteja espalhado então vou pensar pra vocês como é que você vai tá chegando lá e ele vai tá tendo vai tá espalhado lá porque às vezes você pode chegar lá e ele simplesmente não está espalhado então a gente já tá indo pra lá enquanto a gente vai se encaminhando para lá já vai ser um sol aqui se eu não e ativando a função porque eu não vou lá muito nesse vídeo que esse vídeo vai ser bem curtindo bem rápido mesmo só para te mostrar pra vocês como é que você vai tá chegando nessa ilha que é bem fácil de estar chegando lá bem fácil mesmo caso você não esteja naquela ilha que eu tô é eu recomendo falar porque aí fica mais fácil você se é saber aonde certinho é mas caso você não esteja é basicamente do lado dessa ilha aqui meio de pedra tem uma ilha bem aqui ela somente do lado você vê um pouquinho aqui ó é do lado de skype também caso você saia onde é skype é só passar por ela que é basicamente ali naquele barco que a gente acha que está chegando e a gente vai tá vendo se ele vai tá espalhado porque caso ele não esteja eu vou tá fazendo o jeito lá para ele tá espalhando que é muito muito isso mesmo a gente já tá chegando como vocês podem ver que eu tenho zushi e tem o bicento tem o blackleg provavelmente eu tava fazendo show queijo isso pra vocês já que tudo levou revamp e vai ser lindo demais gravar vídeo sobre esse jogo aqui porque tem bastante coisa para fazer nesse jogo bastante coisa mesmo que tipo todas as frutas praticamente levaram revamp eu tenho quase certeza que foi todas não praticamente todos a única que não levou revamp se foi deve ter sido mais duas ou três frutas fora isso todas levaram revamp muita fruta mesmo a gente já tá chegando aqui ó depois que passar por essa skype que é bem mais ou menos essas nuvenzinhas a gente já tá basicamente do lado aqui ó acho que tem até um cara aqui ó que tá indo falar não não é possível o cara acabou de matar não é possível o cara tá metendo o pé porque o cara matou mano está bem spawnado aqui ó calma aí bora tá vendo aqui se ele tá spawnado ou se esse cara desistiu eu acho que ele matou mas não contou pra mim isso é bem triste porque eu tinha dado um hit nele e o bicho não tá aqui o cara realmente matou vai cagar se a gente tivesse chegado um pouquinho antes o bicho estaria aqui mas para ele tá spawnando é só você basicamente ficar aqui no barco esperando ele spawnar para ele spawnar de uns 5 e 5 minutos mais ou menos às vezes demora um pouco mais uns 10 minutos mas tipo é basicamente o ciclo de dia e de noite deixou aqui quando eu chego sei lá tá de dia você espera ficar de noite que vai dar o tempo dele spawnar é basicamente isso deve ser uns 5 minutos a 10 minutos para ele tá se falando então é bem rápido mesmo você só fica aqui o bicho tem level 1.13 1.300 então o bicho é bem forte bem forte mesmo se você for do 1.000 level provavelmente você não vai estar com você mata ele solo você vai precisar de muita ajuda mesmo tipo um cara bem forte porque esse bicho ali é 1.300 level 1.300 não é pra qualquer um é muito forte mesmo é basicamente o level max desse jogo então realmente é muito apê é um pirata verde aqui é e tipo é basicamente isso mas não tem muito que falar nesse vídeo aqui porque esse vídeo foi bem curtido foi só a localização mesmo desse pirata desse bote que ele vai estar recebendo muito dinheiro e é muito de matar ele não tenho certeza se ele te dá candy ou algo do tipo assim mas talvez ele dê parando pra pensar aqui já que ele é de halloween e é isso é basicamente isso esse vídeo espero que vocês tenham gostado caso vocês tenham gostado que você sabe desse leque aí se inscreve adiocenção é isso valeu falou e aí Obrigado.